Violento, pé de vento, invadiu a raial Vendo forte, vendo bravo, trouxe a morte, trouxe o mal Violou moça danzela, tirou cela, montaria, tirou corda de viola Tirou letra de jornal Tirou letra de jornal Tirou letra de jornal Sai da frente minha gente, pé de vento quer passar Se ficar no seu caminho, pé de vento vai zangar Quebrou mastro de bandeira, espantou moça inteira Quebrou cerca de curral, e gemeu na capoeira Lá lá iá, lá iá, lá iá Lá lá iá, lá iá Lá lá iá, lá iá, lá iá Lá lá iá, lá iá Lá lá iá, lá iá, lá iá Pé de vento tá calçado, com vontade de brigar Arranca pedra, arranca torto, nada deixa no lugar Quebrou mastro de bandeira, espantou moça rendeira Quebrou cerca de curral e gemeu na capoeira Lá lá iá, 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 lá iá